Oi, tô de volta novamente. Sei que passei um tempo sem postar, mas eu falei lá no Insta que eu tinha sido assaltado, e por isso eu fiquei sem postar nada por aqui. Mas agora eu tô de volta, e vou trazer muito conteúdo bom aqui para vocês. E como podem ver eu já estou terminando um esboço perfeitamente perfeito aqui. Agora eu vou começar a pintar. Opa, 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 vai parando. Eita, 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 opa, 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 opa. Só pode ser o Benedito mesmo. O que é que tu quer em moral? Eu percebi que tu ia pintar o desenho na mesma folha que tu fez o esboço, e não pode fazer isso. Só sendo na baixa da égua mesmo, eu tava fazendo isso de propósito para depois começar um tutorial, mas tu estragou tudo o seu corno. Ah, pois queira me desculpar, pode continuar de onde parou. Agora não tem mais graça de continuar, já que tu estragou a surpresa, vou por um fim nesse vídeo logo. Ah, vai por um... É zueira galera, fica tranquilo, tranquilo galera, Pois eu não vou acabar o vídeo, na verdade vou dar muitas dicas. Mas é ai, você costuma pintar o desenho na mesma folha que faz o esboço? Pois saiba que isso é muito gay. Pois saiba que hoje eu vou ensinar a você como passar um desenho de uma folha pra outra, sei que quase todo mundo sabe disso, mas tem uns analfabeto aí pelo meio que ainda não sabe. Aí você se pergunta, por que passar o desenho pra outra folha, sendo que o desenho já está perfeito aqui nessa? Mas se você colorir na mesma folha do esboço, seu desenho vai ficar muito manchado e marcado. Por isso vários artistas profissionais usam essa técnica que se chama de calque. Que é simplesmente riscar atrás da folha toda, pode riscar bem riscadinho, desse jeito. E quando você finalmente fizer isso, você vai pegar a outra folha que você quer usar, e colocar embaixo do seu esboço, e ai você pode contornar seu desenho com lápis ou caneta, tanto faz, e quando você riscar no esboço, vai sair o mesmo risco na de baixo. E depois disso você só contorna o desenho todo, pode tirar esse esboço e contornar o de baixo. E agora vocês vão ficar com a ESPID, até mais. E agora vocês vão ficar com a ESPID. 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 E esse foi o resultado final do desenho. Espero que tenha gostado, porque eu não gostei bem um pouco, mas a tendência é piorar. Agora vou indo, até o próximo vídeo. Tchau.